Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Agro em Foco TV Digital. No programa de hoje nós vamos ver em Santa Catarina os cereais de inverno são estratégicos na alimentação de suínos e aves. Uma entrevista com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do movimento Prologística de Mato Grosso. Em pauta a necessidade e a urgência da ferrogrão, a importância do seguro agrícola para a safra diante das adversidades do clima. No Paraná vamos ver o trabalho da Fundação ABC, referência dos produtores para o plantio direto. Tem mais a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. As histórias de coragem nos 50 anos da Pioneer no Brasil e as últimas notícias do agronegócio brasileiro. O Agro em Foco TV Digital começa agora. A gente abre essa edição falando que os produtores de suínos e aves do sul do país têm no projeto de cereais de inverno, desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves, uma proposta para resolver a dependência de matéria-prima como milho de estados do centro-oeste. É o que o repórter Randy Soares foi conferir em Concórdia, Santa Catarina. O cenário da produção de aves e suínos no sul do Brasil vem deixando os produtores preocupados há algum tempo. É que desde 2018, os preços do milho e soja, grãos que são a base da alimentação dos animais, aumentaram em até 200%. Diante dessa alta nos custos, o jeito é tentar substituir os alimentos. A quem concorde em Santa Catarina, a Embrapa Suínos e Aves, em parceria com outras Embrapas, vem realizando pesquisas na área de cereais de inverno como alternativas nutricionais para a cadeia produtiva de suínos e aves e solucionando também um déficit de milho e soja que existe aqui na região. Um trabalho que vem dando certo e proporcionando outros valores agregados para produtores e produtoras. Os principais cereais de inverno cultivados aqui são trigo, cevada e triticale, um cruzamento entre trigo e centeio. Conversamos com o pesquisador da Embrapa Aves e Suínos, Jorge Vitor, que nos explicou que buscar alternativas para substituir o milho na ração animal é fundamental, já que o cereal é utilizado em várias cadeias produtivas, como o da produção de etanol no centro-oeste. E a expectativa de início das exportações para a China pode agravar a escassez do cereal. Todo milho produzido no centro-oeste ou vai para etanol, com alto valor agregado, ou vai para exportação. E cada vez mais a logística para exportação via Arco Norte, ela está aumentando, está melhorando e tornando mais fácil essa exportação. Então, esse milho, na verdade, vamos dizer assim, 116 milhões de toneladas de milho, numa safra cheia. Então, esse é o cálculo que a gente faz com relação a cada vez mais a necessidade de se ter alternativas em grande quantidade para a alimentação de suínos e aves. E essas alternativas, elas têm que estar localizadas próximas na região sul, que é, vamos dizer, onde se concentra a produção de suinocultura e avicultura. E o que não falta é a área para o cultivo de cereais de inverno. Segundo o especialista, o sul conta com quase 5 milhões de hectares disponíveis para o plantio de grãos, como o de trigo, que garantem nutrição e digestibilidade pelos animais em níveis equivalentes às rações preparadas com o milho. Então, tem características nutricionais bastante favoráveis, porque esses cereais de inverno, via de regra, têm um teor de proteína maior do que o milho. Então, eles substituem também um pouquinho o farelo de soja, a fonte proteica mais comum que a gente usa. A Embrapa, parceira do produtor, continua de olho nas melhores tecnologias para solucionar os desafios presentes na produção, que graças à pesquisa de cereais de inverno, não é mais um obstáculo. Então, isso é extremamente importante, porque, na verdade, a Embrapa, parceira e as aves, ela surge como um apoio para essas demandas do setor produtivo, da proteína animal, no caso. Então, isso é extremamente importante. E essas tecnologias que são geradas aqui, tanto, vamos dizer assim, da caracterização nutricional desses cereais de inverno, para suínos e aves, ela perpassa, vamos dizer assim, todos os elos, chegando lá até o produtor, que é o produtor do grão, do cereal de inverno, que sabe, que vai ter a certeza de que aquilo que ele vai produzir tem um valor econômico, quantificado, e que ele vai receber uma justa remuneração em termos daquilo que ele produz. E é com foco na rentabilidade e sustentabilidade dos sistemas produtivos que a Embrapa avança em estudos para beneficiar, de forma ampla, o agronegócio brasileiro. Com 933 quilômetros de trilhos, investimentos da ordem de 25 bilhões de reais e aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o projeto da ferrovia, chamada Ferrogrão, prevê a conexão entre a região produtora de grãos do Centro-Oeste com o Pará, desembocando no porto de Miritituba. Sobre a importância e a urgência da ferrogrão, eu converso agora com o Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prologística de Mato Grosso. Oi, Edeon, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Muito importante tratarmos desse tema aqui nessa edição. Então, a minha primeira questão é realmente, com a pauta agora travada no STF, quais são as principais implicações para o setor agro? Boa noite, Renata. Boa noite, internautas. É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouco sobre o tema, que para nós é fundamental, que é a ferrogrão. Essa ferrovia que vai ligar a Sinop, a Miritituba, e dando acesso a três hubs, Porto, em Transbordo, que é Santarenzinho, Miritituba e Santa Paturá. Essa ferrovia, ela é importantíssima para o setor produtivo de Mato Grosso, para a comunidade em geral e também para o Brasil. A ferrogrão, ela tem previsão de transportar 55 milhões de toneladas em 2035. Bom, Mato Grosso vai produzir, em 2030, 125 milhões de toneladas. Nós temos o desafio de transportar essa produção, quer seja para o sudeste, para o sul, ou para o norte, também para o nordeste, no caso de Itaquim. Mas a ferrogrão, ela tem nos mostrado, os estudos têm demonstrado, nós teremos aí uma redução da ordem de 40% do valor do frete que nós temos. Nós só temos duas alternativas para o porto de Miritituba, porto de Ação de Transbordo de Carga, que é a BR-163 e futuramente a ferrogrão. Esse processo de estudo da ferrogrão, ele está paralisado no tempo do Tribunal Federal. Nós não podemos adiantar nada, nem o estudo de componente ambiental, nem o estudo de componente indígena, nem o edital de licitação, está tudo bloqueado desde março de 2021. Isso tem trazido uma preocupação muito grande para o setor, para o produtor, porque nós tínhamos um horizonte de 10 anos para realizar essa obra. Dois anos de projeto, oito anos de realização. Então, nós poderíamos estar em 2031 com essa ferrovia transportando a produção de Mato Grosso e, conforme o volume que eu falei, é expressiva e nós vamos ter muita dificuldade de escoar essa produção. Então, nós, como setor produtivo, entendemos ser tremendamente inconsequente essa tomada de decisão de paralisar todo o processo já há mais de um ano. Nós teríamos agora, dia 15 de junho, a decisão pelo plenário do Supremo Tribunal Federal e foi prorrogado, não sabemos para quando. Então, isso nos preocupa muito e isso traz um prejuízo muito grande para o setor produtivo. Exatamente, Edeon. Bom, e claro, falando desse diálogo também que acontece com o governo, recentemente o senhor teve uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Como foi esse encontro? Nós tratamos de vários assuntos com o ministro, Marcelo Sampaio, entre eles, a Ferrogrão. Ele nos disse que o ministério está em permanente diálogo com os ministros do Supremo Tribunal Federal na busca de apoio. E tem sido, tem obtido simpatia por parte desses ministros. Esse é um trabalho que o ministro Sarcísio já vinha fazendo e agora o ministro Marcelo Sampaio também está dando continuidade e é de buscar o entendimento, mostrar para os ministros do Supremo Tribunal o quanto é importante para nós, para a agricultura brasileira, para a comunidade de Mato Grosso, do Pará, do Centro-Oeste como um todo, a construção dessa ferrovia. Edeon, em quanto exatamente desafogaria ali a questão do escoamento da região Centro-Oeste com a Ferrogrão em funcionamento? O estado que vai receber o maior impacto dessa construção da Ferrogrão é o estado de Mato Grosso. Nós temos uma previsão para 2025 de estar produzindo 125 milhões de toneladas de grão. Nós estamos considerando que 40 milhões de toneladas serão transportadas pela Ferro Norte em direção ao Porto Santo. 40 milhões nós precisamos que seja escoado pela Ferrogrão no sentido de Mirite e Tuba. Teremos 10 a 15 milhões de toneladas pela FIC em direção ao Ferrovia Norte-Tuba e o restante entre mercado interno do Mato Grosso e o escoamento pela BR-364 com o Rio Madeira. Então, para nós, é fundamental essa ferrovia porque nós contamos com escoamento já a partir de 2030 de 40 milhões de toneladas. Então, é quase 50% do volume total que nós estamos pretendendo escoar para exportação. Isso considerando soja, milho e farelo de futebol. Muito bom. Para a gente fechar aqui, como é que tem sido esse diálogo agora com os produtores rurais, os agricultores, todo o setor produtivo que de fato estava aguardando muito essa pauta acontecer, mas não aconteceu, qual tem sido a orientação, o que vocês têm dialogado com os produtores rurais, Edeon? Nós temos constante contato com os produtores rurais, uma vez que o movimento para a logística, ele é mantido pela APRO-SOG, pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. E nós fazemos reuniões permanentes, nós realizamos estradeiros, nós participamos o chamado Circuito da APRO-SOG, então nós conversamos permanentemente com os produtores, nós temos uma comissão de logística dentro da APRO-SOG, onde nós tratamos desses assuntos, e eles estão totalmente inteirados no andamento dessas obras, assim como de outras. Nós temos pavimentações de rodovias estaduais, temos pavimentações de rodovias federais, nós temos as estações transbordes de carga, tanto no Rio Madeira, quanto no Rio Tapajós, estamos buscando também a hidrovia do Potentins, por que essa insistência com a hidrovia? Porque ele é o modal mais barato. Vocês estão vendo uma foto aí atrás de mim, que está transportando 18 milhões, 18 mil toneladas de grão, utilizando somente dois motores do empurrador. Olha quanto nós estamos substituindo 350 caminhões, 350 motores que estão deixando de ser utilizados. Então, é importantíssimo o uso do modal hidroviário, e, em segundo lugar, o modal ferroviário. Nós temos agora as autorizações ferroviárias, que já existem vários pedidos, inclusive para Mato Grosso, podemos depois fazer até um bate-papo mais longo sobre esse assunto das ferrovias, e eu entendo que nós temos hoje uma outra realidade na logística dos grãos em Mato Grosso e no Centro-Oeste. Nós temos aí a ferrovia Norte-Sul, que é explorado pela Rumo, inaugurando já três terminais ferroviários, um em Iturama, específico para açúcar, outro em São Simão, para grãos, outro em Rio Verde, para grãos e fertilizantes. Então, nós temos aí uma mudança muito grande nos modais de transporte, o que tem levado à redução do custo do frete, e é isso que interessa para o produtor. O produtor precisa melhorar a sua rentabilidade. Ele é muito bom da porteira para dentro, mas da porteira para fora, nós temos ainda muita coisa para melhorar. Exatamente. Muitíssimo obrigada, então, Edeon, por sua entrevista aqui nessa edição. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Renata. Obrigada. Daqui a pouco, no próximo bloco, a importância do seguro agrícola para a safra diante das adversidades climáticas. E a previsão do tempo com a nossa meteorologista Amanda Souza. É depois do intervalo, a gente volta já já. Qual o negócio mais complexo do mundo? Não é a tecnologia, não são os investimentos, não é a pesquisa e nem a genética. Não está nas universidades, nem no mercado financeiro. Não é a meteorologia, a logística ou a engenharia. É o negócio que envolve todos esses negócios. A agricultura. Temos orgulho de acompanhar ao longo dos anos o trabalho de gerações de agricultores brasileiros na mais complexa e gratificante atividade do mundo. O SESB Comitê Estratégico Soja Brasil criou o Desafio Nacional de Máxima Produtividade da Soja. O Fórum Nacional é realizado desde 2008 e tem por objetivo aumentar a média produtiva da soja, incentivando todos os sogicultores e consultores técnicos a desafiar seus conhecimentos e desenvolver as práticas de cultivo inovadoras que possibilitem extrair o potencial máximo da cultura com sustentabilidade e rentabilidade. O desafio reconhece os campeões de todas as regiões brasileiras, o campeão nacional, e o campeão nacional da categoria irrigado. Neste ano, o vencedor nacional da região sudeste foi o Matheus Leonel Nunes Alves, de Pilar do Sul, no interior de São Paulo. A agricultura e a pecuária demandam muito investimento dos produtores que sabem que suas atividades sofrem diretamente o impacto das condições climáticas para o bem ou para o mal. Por causa do esforço empregado no campo, o produtor precisa se proteger contra os entrevistos. O repórter Mozart Ornelas mostra agora como a contratação de seguros rurais e agrícolas é uma importante aliada do agricultor e do pecuarista. Quem trabalha no campo já sabe. Existem fatores que podem ser controlados, outros não. E o clima é um deles. As adversidades muitas vezes pegam a todos de surpresa e investimentos de anos podem ir embora em pouco tempo. com suporte para evitar grandes prejuízos são os chamados seguros rurais e agrícolas. O seguro não pode ser visto só como sempre acontece isso aqui, mas a questão de risco de perda em si. Então, desde uma seca ou um incêndio pode ocorrer independente da produtividade estar alta ou não. Quando o clima está muito seco, é comum acontecer, principalmente na região central do país, muitas queimadas. Lavouras inteiras de milho já foram destruídas. é justamente por causa dessas e de outras adversidades que a Simone explica as vantagens do seguro de lavoura. O seguro de lavoura tem como intenção estar amparando essas questões mais climáticas. Então, pragas já não entram como cobertura e a questão desde seca, incêndio, ela entra como cobertura a partir da planta com 15 centímetros de altura com o primeiro trifólio. Então, tem que a plantação estar em torno de 70% já plantada pra contemplar essa cobertura. Então, o período de cobertura é até a colheita, mas ele tem um período correto que ele tem que plantar dentro do zoneamento e também colher para ele ter essa cobertura amparada. O patrimônio do produtor rural também é formado pelas máquinas. Algumas custam uma fortuna. Outra modalidade dentro do seguro rural é o seguro de maquinário que protege os principais equipamentos utilizados na lavoura. A cobertura abrange diversos aspectos. O seguro de maquinário agrícola, então, ele vem com a intenção de cobrir danos desde um tombamento, então, a máquina está atuando ali dentro da propriedade rural e ela colide com algum obstáculo desde uma pedra, então, ele está amparado por esse tipo de evento. Ele pode contratar desde a cobertura de incêndio, de dano elétrico, então, tudo que venha a ocorrer com a máquina, ele estaria amparado. Claro que não todos os tipos de evento, só aqueles que a seguradora permite a contratação. Além do seguro lavoura e do seguro maquinário agrícola, existe também o seguro rural de porteira fechada, que assegura toda a parte estrutural e de mercadorias, incluindo até mesmo os animais. Os animais, eles entram com uma cobertura apenas básica. O que seria essa cobertura básica? é a cobertura de incêndio, raio e explosão. Então, por exemplo, o gado, ele está ali embaixo de uma árvore e veio a sofrer um raio e morreram. Então, existe a cobertura de raio que ela vai tamparando esses animais, que eles estão amparados com mercadoria. Wilson Guilherme é produtor em Sorriso, no Mato Grosso. Ele está preocupado com o atraso do plantio e das chuvas. Precavido é a segunda vez que contrata o seguro rural. Em outra safra, ele já precisou acionar o seguro e ficou satisfeito com o suporte que recebeu. O processo foi muito rápido. Logo, quando eu vi a necessidade de acionar o seguro, logo, já veio a perícia e constatou que ia ter danos e percas. E aí, começamos a colheita e logo em seguida veio a perícia, constatou a quantia que foi perdida, a quantia que foi avariada devido às chuvas e logo se contemplou o processo e deu a demanda e foi muito rápido. Foi bem igual. Como eu fui bem sucedido pelo seguro na primeira vez que eu acionei ele, então, eu resolvi fazer agora na cultura do inverno também, no plantio do milho. E esperamos que não ocupe o seguro, porque a gente sempre paga seguro para não ocupar ele. Mas, devido a esse ano retrasado for bom, foi bem, o agente que me vendeu o seguro foi responsável, tudo certo, então, optei pelo segundo ano agora na cultura do inverno fazer esse seguro do milho também. A contratação de seguro também pode contar com o suporte do governo federal. É uma forma de tornar a proteção securitária mais acessível ao produtor. Da mesma maneira, as seguradoras têm ficado mais atentas, desenvolvendo produtos adequados à realidade do homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande. Para realizar a contratação do seguro, basta procurar o seu gerente de negócios. Ele vai estar adaptando a sua necessidade de acordo com os produtos que nós temos no nosso portfólio. No que eu passei do ano retrasado para o ano passado, eu oriento a todos os produtores dessa região devido aos fatores climáticos, eles têm muitos intempéries, a gente enfrenta muito altos e baixos, ou é muita chuva ou é muita seca. Então, oriento, oriento a todos os produtores pequenos, igual eu, com a minha área de plantio de 600 hectares, então oriento para todos que for possível que fizessem o seguro. A gente acabou de acompanhar a importância do seguro agrícola porque para o agro as condições do clima são sempre um desafio, né? E por falar nisso, vamos saber agora como anda o clima com a nossa meteorologista Amanda Souza. Olá Renata, olá a todos que nos acompanham através do Agroemfoco TV Digital. O inverno de 2022 começou nesta última terça-feira às 6h14 da manhã, a estação mais seca e geralmente mais fria do ano. Mas será que é isso que o produtor rural pode esperar daqui para frente? De modo geral, uma massa de ar seco já tem atuado em grande parte do Brasil, inibindo a formação de novas instabilidades. No decorrer desses próximos dias, considerando essa reta final do mês de junho, ainda não deve chover em grande parte, principalmente do Brasil Central, sob efeito dessa massa de ar seco. As instabilidades não conseguem avançar, então o tempo firme ainda vai predominar em boa parte das áreas produtoras, principalmente no interior de São Paulo, áreas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, todo o estado de Goiás, grande parte de Mato Grosso sem chuva, áreas também produtoras do Mato Piba, importante fronteira agrícola do Norte, Nordeste, sem previsão de chuva. Aliás, já tem baixos índices de água disponível no solo por conta da chuva irregular dessas últimas semanas, dos últimos meses, em boa parte das áreas produtoras do Brasil Central. O que a gente considera nessa reta final desta semana? Já tem a formação de uma frente fria no sul do Brasil, de novo, são esperados acumulados significativos, principalmente no Rio Grande do Sul, volumes que podem chegar até 60 milímetros. Isso porque, ao que tudo indica, a frente fria deve ficar estacionária. Isso por alguns dias, então, mantém o tempo instável, muita presença de nebulosidade, as pancadas de chuva, até mesmo podendo atrapalhar algumas atividades de campo no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e também no Paraná, tem previsão de chuva, mas já não são esperados grandes acumulados, inclusive, principalmente nas áreas produtoras do norte paranaense. Essa chuva deve ser mais isolada no decorrer dos próximos dias. Quando a frente fria começar a avançar, logo se desloca em direção ao Oceano Atlântico. Ela perde a conexão com as instabilidades do interior do continente. Então, essa frente fria se forma, começa a provocar bastante chuva no Rio Grande do Sul, mas conforme vai avançando, já vai perdendo essa intensidade. Já não são esperados acumulados significativos, principalmente considerando as áreas produtoras do Paraná. Áreas bem mais ao norte do Brasil ainda devem registrar chuva significativa sob a influência da zona de convergência intertropical. Então, até o dia 28 de junho, volumes na casa de 60 até 80 milímetros podem ser registrados nessas áreas bem mais ao norte do país. Quando a gente vai para um segundo período, já bem finalzinho de junho, e já considerando pelo menos a primeira semana do mês de julho, pouca coisa muda nesse cenário, nessa distribuição da precipitação. Ou seja, o ar mais seco ainda continua, principalmente sobre o Brasil central. Tem até previsão de chuva no Rio Grande do Sul, mas os acumulados também já são mais baixos. Então, de modo geral, o inverno começa com a diminuição já dessa chuva em grande parte do Brasil. E agora, quando a gente olha já para o mês de julho, como é que fica essa precipitação e a temperatura também, né? O mês de julho, principalmente considerado o primeiro mês cheio do inverno. Primeiro, a gente olha a precipitação, a anomalia da chuva nessas áreas em amarelo do mapa para o mês de julho, assim como também, de modo geral, para o inverno, a expectativa é de chuva dentro ou abaixo da climatologia. Deve ficar bem mais abaixo, principalmente nas áreas mais ao sul do Brasil, desde o sul de Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, o oeste do Rio Grande do Sul, mas também em grande parte aí do sudeste, áreas também do centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, expectativa de uma chuva até mesmo dentro da média climatológica para essa época do ano, mas a média já é baixa, Durante o inverno tem pouca chuva mesmo, então esses índices de umidade, principalmente do solo, devem continuar um pouco mais baixos e a tendência é piorar daqui para frente, começa aquela preocupação, né? Aumenta a preocupação com o número de focos de queimadas que agora tende a aumentar bem mais, o estado de Mato Grosso segue como campeão no ranking nacional de queimadas, várias queimadas já registradas desde o início do ano até agora, já houve um aumento considerando o mesmo período do ano passado. Enquanto isso, nas áreas em azul do mapa, isso olhando o extremo norte do país, expectativa de chuva acima da média, sob a influência das instabilidades tropicais, a zona de convergência intertropical, então nessas áreas em azul, considerando o extremo norte brasileiro, aí essa chuva pode ficar acima da média tanto no mês de julho como no decorrer aí do inverno. Com relação às temperaturas, o pior já passou, sempre fica aquela preocupação pensando principalmente nas geadas, nas áreas produtoras. A gente não deve ter um frio tão intenso, tão abrangente como aquele que aconteceu no mês de maio, mas sim, existe a possibilidade de novas quedas na temperatura, pensando principalmente depois da passagem de uma frente fria, é comum a entrada de uma massa de ar frio, então derruba as temperaturas. Mas de modo geral, pensando principalmente nas áreas produtoras do sudeste e do centro-oeste, já não são esperadas temperaturas tão baixas assim no decorrer do inverno. A temperatura deve ficar dentro da média, até mesmo um pouquinho acima da climatologia para esta época do ano. Diferente do Rio Grande do Sul, que aí sim, essa temperatura ainda pode ser bem mais baixa tanto no mês de julho quanto também no decorrer do inverno, não se descartando novos episódios de geadas atingindo as áreas produtoras. Semana que vem a gente volta com mais Previsão do Tempo. Daqui a pouco, o trabalho da Fundação ABC, referência dos produtores para o plantio direto. E mais uma das histórias de coragem nos 50 anos da Pioneer no Brasil. É já já, no próximo bloco, não saia daí. O portifólio de soja da Corteva está sempre aliado à grandeza do produtor na missão de cultivar mais alimentos. E estamos honrados em termos contribuído com o Matheus Alves, que foi o campeão do desafio da soja SESB. Os produtos usados da linha da Corteva foram o Verdict Max, a Vessária e o Expedito. Vitória, a gente fica muito feliz, muito feliz, até por dia de ser campeão do SESB e por bater os próprios recordes da gente aqui interna. Parabéns, Matheus, e obrigado por comprovar a eficácia das soluções do portifólio soja da Corteva. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Venda sob receituário. Leia o rótulo e a bula. Nesta quarta-feira, a CNA, Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, realizou a quarta edição da jornada CNA Eleições. O encontro reuniu lideranças e especialistas que discutiram temas relevantes para formular propostas do setor produtivo aos candidatos da Presidência da República. Entre os temas debatidos nesta edição, grande enfoque para o desafio da segurança alimentar. A consultoria Agroconsulte elevou a projeção para o milho segundo a chafra do Brasil. A estimativa é chegar a 89,3 milhões de toneladas. 1,7 milhão de toneladas a mais em relação à projeção anterior. Em relação às exportações brasileiras para o cereal, os embarques devem alcançar um recorde de 43 milhões de toneladas em 2022. O motivo é a produção histórica nesta segunda chafra. A projeção da Agroconsulte é ainda mais otimista que a visão do governo federal para o cereal, cuja perspectiva para as vendas externas do país é de 37 milhões de toneladas para este ano. Introduzido no Brasil no início da década de 1970, o plantio direto é um sistema de produção em que se evita a degradação do solo mantendo sua superfície sempre recoberta de resíduos como a palha ou de vegetação. Ou seja, planta-se diretamente sobre o solo não lavrado que é mantido sempre protegido por resíduos orgânicos. A Fundação ABC nasceu como uma instituição de conhecimento e pesquisa principalmente para apoiar o produtor na aplicação do sistema de plantio direto nas suas lavouras. A repórter Lara Leão foi ao Paraná e mostra agora como esse trabalho da Fundação ABC continua sendo essencial. Estamos em Castro, no Paraná, região colonizada por holandeses que hoje é conhecida como a bacia leiteira do país. Mas nem sempre foi assim. O solo era pouco produtivo e as dificuldades eram muitas. Mas produtores se juntaram para implantar o que tinham ouvido que estava fazendo maior sucesso em outros países, um tal de plantio direto. A região se tornou uma das pioneiras na implantação da técnica no Brasil. Bom, o início da Fundação ABC tem a ver muito com uma necessidade de mais de 40 anos atrás que é a erosão. Então, a região aqui tem solos muito rasos e leves. Se fazia plantio convencional na época e por essa característica do solo a gente estava perdendo muito solo pela erosão. Então, as fazendas estavam sendo degradadas. E aí, um ponto que nós chegamos naquela época é que ou a gente voltava a trabalhar com gado que era uma região de gado ou como é que seria a sustentabilidade da agricultura. E aí, três produtores, dois aqui da nossa região, o seu Frank Dijkstra e o seu Nono Pereira junto com o Herbert Bartes que é outro produtor lá no norte do Paraná escutaram de plantio direto nos Estados Unidos. E aí, eles trouxeram, foram para lá conhecer essa técnica. um dos meus professores, o professor Américo Conrado Mayne, que foi o que traduziu na época o primeiro paper com relação ao plantio direto e eles começaram a desenvolver o plantio direto. Então, com o nascimento do plantio direto houve uma virada na perspectiva de futuro e de sustentabilidade da região com relação ao plantio direto. Com isso, vieram muitas dúvidas em como avançar e como fazer o controle de pragas e doenças. Foi aí que três indústrias da região se uniram para montar um centro de pesquisa e apoio aos produtores, a Fundação ABC. Com a introdução do plantio direto vieram muitas perguntas. Como é que eu controlo o plano da linha? Como é que eu faço a calagem? Como é que é a adubação? Como é que eu faço para manter o solo coberto o ano todo? Então, vieram muitas perguntas que precisariam ser esclarecidas para realmente perinizar, digamos, a prática do plantio direto hoje como uma prática extremamente sustentável para a agricultura brasileira. E aí, os produtores das três cooperativas, por isso, de Fundação ABC, que é o Aide, cooperativa Capau lá de Araputi, o Bide, cooperativa Batavo, hoje Frisia, e Cide Castrolano. São três cooperativas de origem holandesa que há 37 anos atrás, necessitando que a pesquisa desse essas respostas de como desenvolver o plantio direto, teve a ideia de criar a instituição de pesquisas para as cooperativas, para os produtores, para desenvolver o plantio direto. Então, a Fundação, na verdade, nasceu dessa necessidade de se buscar sustentabilidade e hoje fala-se muito em inovação. E se a gente for pensar que há 40 anos atrás os produtores se reuniram para criar a instituição de pesquisa para gerar informação para eles, acho que isso está na vanguarda já há muito tempo. Então, uma breve história do ponto de vista de como surgiu a Fundação, na verdade, foi de uma dor da erosão. E aí, a Fundação, veio fazendo todo o desenvolvimento de plantio direto. Então, nós consideramos a região dos Campos Gerais o berço do plantio direto. A Fundação existe há 37 anos e ainda fomenta o setor com informações e treinamentos. Isso fortaleceu os negócios e gerou empregos. A produtividade cresceu e alavancou também a produção de leite, aves e suínos. Bom, em termos de tecnologia, se a gente pegar por base a própria produtividade, o que tem de produtividade média no Grupo ABC. Então, se a gente pegar os dados de 2000, foram 20 anos para trás, a média de produtividade do Grupo ABC era em torno de 8.300 quilos, milho verão. Hoje, a gente tem em 2020, a média de produtividade do Grupo ABC é de 11.700 quilos. Então, em 20 anos, nós tivemos um aumento de aproximadamente 3.500 quilos. só isso já nos direciona e nos mostra o quanto evoluiu a cultura do milho e a gente acredita aqui dentro da Fundação ABC que a genética, assim como uma matriz que a Pioneer tem, ajudou muito a desenvolver essa, ou a gente ter esse crescimento com relação à produtividade. Há sempre uma discussão com relação a toda a parte de biotecnologia que a gente acredita também que também ajudou nesse aumento que nós tivemos com relação à média do Grupo ABC. Nós temos toda a parte de fertilidade também que isso foi trabalhado ao longo dos anos que a gente acredita também que isso tem influenciado também nesses aumentos de produtividade. da parte agrícola eu acredito que nós estamos num momento bom para a cultura é bom para a gente estar com o milho no sistema de produção quando a gente fala principalmente na parte agrícola e na pecuária a nossa tendência aqui a tendência isso do que a gente ouve dos cooperados é o aumento da produção sempre com relação à silagem de milho porque nós temos um aumento em termos de produção de leite isso é um aumento percebido anual em números então naturalmente o milho por ser importante dentro da dieta dentro do sistema de produção no verão do nosso pecuarista a tendência é que o milho aqui nós tenhamos sempre ele como um vamos dizer um personagem aqui principal com relação a pecuária então as perspectivas são boas é preciso ter coragem para agarrar as boas oportunidades que surgem na vida e fazer dela uma alavanca de crescimento profissional é o que nos conta agora mais uma história de coragem que marca os 50 anos da Pioneer no Brasil a marca Pioneer ela entra dentro do do representante e das pessoas que vestem a marca minha história minha história com a Pioneer ela inicia em 2001 depois de eu ter concluído a graduação e retornado de um programa de intercâmbio nos Estados Unidos pela Universidade da Flórida onde eu cheguei de lá e tive a oportunidade de iniciar a minha carreira profissional num canal de distribuição fui ser consultor de vendas num canal de distribuição a partir daí a gente foi trabalhando mostrando realmente uma grande simpatia pela marca durante todo esse período acompanhando a evolução dos materiais passando logicamente por momentos bastante delicados também ajudando logicamente os representantes comerciais naquele momento e abriu uma oportunidade dentro do time de agronomia da Pioneer e eu me candidatei a essa posição é a gente tinha assim uma acho que a simpatia a a paixão pela marca também as conexões eu falo muito que a pessoa precisa ter uma conexão muito forte com com a empresa que ele trabalha pra que aquilo não vire um um serviço um trabalho aquilo você tem que ter um prazer você tem que ter prazer pra poder trabalhar em 2012 aconteceu um um fato bastante desafiador né talvez pra mim é o mais desafiador de todos é quando me recordo bem eu e o nosso nosso agrônomo Dimas Cardoso a gente retornando de uma de uma viagem e o Dimas recebeu uma uma ligação de um de um de um de um de uma de uma agropecuária no norte de Minas e esse e esse esse gestor dessa fazenda entrou em contato com o Dimas Dimas você poderia vir aqui que a nossa a nossa área que nós plantamos com com o híbrido com a tecnologia Hercules Alex as lagartas estão estão atacando a área e não está tendo controle isso é muito ruim né porque você ao mesmo tempo que você está ali pra escutar a dor de um agricultor você está sabendo o desafio que a sua marca está enfrentando esse pra mim foi um dos maiores desafios durante todo esse período que eu estou na marca Pioneer que nós passamos dentro da dentro da empresa com certeza procuro realmente mostrar pra minha família né pros meus filhos que pra chegar realmente no lugar onde você almeja chegar você você precisa de muita de muita coragem né é a coragem de além de enfrentar os desafios a coragem de que situações difíceis virão mas que com ética com profissionalismo com seriedade você consegue realmente superar esses desafios eu mesmo tenho muito orgulho dele trabalhar nessa empresa sabe eu falo que eu faço o que eu posso pra ele estar sempre se destacando pra ele estar sempre mostrando o trabalho dele é o que eu posso fazer pra ajudar eu não conheço a minha vida familiar sem a Pioneer é um pai trabalhador amigável e não não tenho muito a dizer só orgulho dele mesmo e meu pai também eu tenho muito orgulho dele porque não é fácil trabalhar numa multinacional dessa demanda muito tempo muita atenção de vez em quando tem uns estresses assim que eu percebo mas tudo vale a pena no final porque são muitas oportunidades que a Pioneer proporciona pra gente que talvez não proporcionaria alguma outra empresa A dia que a Maria Eduarda nasceu eu recebi a ligação do presidente da empresa aí você fala cara que empresa que marca bacana pra trabalhar né porque nasceu minha filha minha primeira filha o presidente me ligou o Carlos Hent que me ligou e quando nós chegando em casa de volta do hospital tinha um presente da Pioneer lá pra Maria Eduarda né então você fala assim cara são são pequenos gestos pequenas pílulas de de cuidado com pessoas que a empresa tem que talvez façam que a empresa tenha tantas tantos ícones ou tantas pessoas que que não tem assim não buscam outra outra marca pra trabalhar então assim o sonho dele ele sempre almejou chegar na empresa que ele tá hoje então assim imagina o amor que ele tem pela empresa é um amor profundo o agro em foco tv digital vai ficando por aqui você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais como sempre toda quinta-feira temos um encontro marcado às sete horas da noite aqui no youtube no canal da Pioneer Sementes uma ótima excelente noite pra vocês até semana que vem tchau tchau tchau